E consagra o óleo do Santo Crisma, estes serão utilizados pelas paróquias nas celebrações dos sacramentos. Neste momento serão entronizados os vasos com os olhos sequencialmente, em feiros, catecúmenos e crisma. Amém. 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 A Vigília Pascal se inicia com a celebração da luz, que contém três partes, A bênção do fogo, a procissão do Ciro Pascal e a programação da Páscoa. Santificar este fogo novo, conceder que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu. Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém, 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 amém. Cristo, graças a Deus, a nós descer divina luz. Amém. 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 o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram saíram então Pedro e outro discípulo de fato eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos e o construiu o Senhor nas nossas vidas, na nossa história esse é o que é o meu centro do anúncio apostólico e todos nós que estamos precisamos viver sempre nesta certeza de que Jesus está vivo e fazendo da nossa vida gente Jesus ressuscitou ressuscitou para nos dar vida nova, a mim, a você a todos nós hoje já é domingo de Páscoa e eu tentei filmar tudo o que aconteceu nessa semana para vocês não consegui na quinta-feira porque o Márcio estava trabalhando eu fui cantar o salmo não tinha como filmar mas trouxe um pouquinho de cada celebração que teve aqui na minha paróquia de cada evento e assim foi uma Páscoa realmente muito marcante para mim eu me emocionei muito nas celebrações eu acho que foi a primeira Páscoa que eu realmente assim, senti tudo o que Jesus fez por mim fez por você por amor foi muito, muito, muito bom e eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo então não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal para você sempre ver e comentar se você gosta desse tipo de vídeo ou qual vídeo que você queria que eu gravasse então me dê esse feedback porque é muito importante para eu poder me organizar melhor e gravar aquilo que vocês querem ver um beijo fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima